Fala galera, estamos de volta e hoje uma música que marcou a minha história Marcou a história da música Cristã, tenho certeza disso E da minha história como banda também, na época do Oficina G3 Eu estou falando da música O Tempo Os meus sonhos Daqui a pouco você vai ouvir ela completa aqui E essa música foi numa virada de ano inclusive, de século e de milênio Essa música surgiu no ano 2000 Nós começamos essa canção aí no início de 2000 Quando tudo estava mudando, inclusive nós tínhamos mudado de gravadora Tudo estava acontecendo E a gente tinha um projeto novo para fazer E o Juninho apareceu com essa canção Que foi um testemunho de vida dele, da cura do filho dele De um problema que o filho dele teve muito sério, de câncer O filhinho dele tinha recém-nascido, tinha dois aninhos de vida E essa música chegou e trouxe uma reviravolta Tanto na vida do compositor, que é o Juninho Como na vida da banda e de todo mundo que acabou ouvindo essa canção Nós temos inúmeros testemunhos Então eu quero agora com você deixar essa canção Só voz e violão, totalmente acústica Uma nova adaptação, nova versão Valeu Juninho, obrigado aí pela parceria Por nos deixar fazer esse vídeo também aí, por essa música Ela é fantástica e eu quero que você curta agora O tempo, PG, voz e violão Deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva aqui no canal Clica no sininho e nos ajude a continuar esse projeto Deus abençoe O vento toca o meu rosto Me lembrando Me lembrando Me lembrando O tempo vai com ele Levando em suas asas os meus dias Desta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada Nada pode deter O tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebi ao te encontrar Nos teus braços Não importa o tempo Só existe o momento De sonhar E o medo Que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode entrar O tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebi ao te encontrar Eu me diverti Quando estou com você Os meus sonhos A esperança Ou eu me diverti 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 Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebeu te encontrar Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebeu te encontrar Ah... 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 Obrigado.